Agropecuária do Mané. Semana passada eu mostrei pra vocês esse cloro aqui com super preço, né? Todo mundo achou barato. Então agora eu quero que você preste atenção porque tá mais barato ainda. É isso mesmo que você ouviu. Tá precisando de cloro? Porque o nosso inverno tá um pleno verão, né? Ele é 3 em 1 de 10 quilos. Ele é desinfetante, clarificante e algistático, gente. É um super produto pra vocês. Ele de R$ 309,90 por R$ 224,90. Gente, é assim, custo-benefício e você encontra esse preço só aqui na Agropecuária do Mané. Quero dar mais promoções pra vocês. Vamos lá. Se você tem um cão de pote pequeno, quero que você preste atenção, sabe por quê? Eu tenho uma ração de qualidade. O preço que você procura. Dá uma olhada só, gente. O Golden Formula da Premier Pet, ele é assim, custo-benefício. Ele é mini bíceps, que é menorzinho. 15 quilos de R$ 164,90 por R$ 149,90, tá? E olha, é uma ração de qualidade. Tem frango e arroz. Eles adoram. Super palatável. 110% de satisfação. O seu cão vai adorar. Agora, você tem um gato? Então preste atenção, porque eu tenho promoção pra eles também. Ração pro seu gato. É isso mesmo, gente. Custo-benefício também. Olha só, Vita Natural. Ele é pra gatos castrados. Sabor frango e cereais integrais. Gente, fibras e prebióticos. Ele tem controle de peso, porque como é castrado, a gente sabe que precisa, né? E ele é super palatável. Eles adoram. E tem um preço muito bacana. De R$ 147,90 por R$ 129,90. Então, é uma grande oportunidade pra você que quer uma ração de qualidade com menor preço. É só aqui na Agropecuária do Mané. E quero lembrar vocês que eles cobrem oferta. Então, se qualquer oferta que você vê por aí, tanto na nossa TV, como também nas redes sociais, tiver menor por aí, traz pra cá, que eles cobrem. Eles garantem o menor preço, tá? Garantem também melhor atendimento, que é um dos grandes diferenciais aqui da Agropecuária do Mané. Tem loja espalhada pela cidade inteira, então a gente sempre fala que tem uma pertinho de você. Tem veterinário gratuito. Olha que maravilha. De repente, seu gatinho, seu cãozinho, tá com algum problema, você traz aqui. Eles já passam medicamentos, já te ensinam realmente como você usa. Que é a melhor forma e você não vai gastar nada com o veterinário. E tem o diz que entrega. Se você tá aí na sua casa, tá vendo esse comercial e quer um produto desse, é só você entrar em contato que eles entregam pra você aí na sua casa. São várias lojas espalhadas por aí. Então, se você tá precisando, você vai encontrar tudo o que você quer aqui na Agropecuária do Mané.